Não dormirás enquanto não encontrares a criatura. Não me faças arrepender de ter confiado em ti. O LM15 é muito perigoso. Nós vamos encontrar. Só se nós não o encontrarmos primeiro. Este não é o símbolo da nave. Aquele que aparece quando lhe dá o sol. O meu é melhor. São agroglifos. Alienígenas no acampamento? Estamos à procura de um transmissor para ajudar um alienígena a voltar para o seu planeta. Porquê que quando o Andy se descai ninguém lhe diz nada? Se não tivessem perdido o transmissor... Sabemos onde está. Temos um plano. Temos de encontrar o transmissor já. A minha nave está em perigo. Basta! Eu sabia! Preciso deles para a minha missão. É-se uma viajante do tempo? Isto é alucinante! Não, é uma fraude. Eu não sei quem ela é, mas não sou eu. Viste o meu telemóvel? O meu telemóvel. Viram-no? Estraga! Este não é o meu telemóvel. Acabam de estragar tudo. Vocês também, meninas. É a nave abrir, não é, Diego? Mónica, tem calma. E ativaram o transmissor. E onde é que está? No acampamento, Newton. E a minha filha está no acampamento. Temos de avisá-los. O LN15 é muito perigoso. Fosse-te crocodilos? Minhocas ao jantar? Tu tens a certeza que sabes ler os lábios? E aquele abelhudo do Oliver, vamos esmagar-lhe a cabeça. Isto é natural acontecer. Newton é um acampamento, não uma cadeia. Se continuarem assim, é aí que vão acabar. Um castigo na hora certa. São coisas de miúdos. Temos de confiar neles um bocadinho. Confiar em vocês? Eu nunca o faria. Tentaram enganar-me. Nós? Mas foi o teu eu do futuro. Aquela coisa não era eu. Além de que comeu mil bolachas de baunilha, que eu odeio. O super-homem tem a Kriptonite e tua baunilha. Patético. Mesmo que existam as viagens no tempo, há uma coisa que não encaixa. Eu nunca vos pediria ajuda. São uns... Imprestáveis. É o que eles são. São miúdos. Até parece que tu nunca cometes erros. Amélia tem razão. Foi uma travessura. Há que ter tato com eles e não apertar-lhes o pescoço. Não vês que se está a aproveitar de ti? Tu queres mesmo ser o cão de fila dela, é? Em vez de ser o teu, Sara. Tu és minha amiga, Lucia. Tu nunca serias o meu cão de fila. Não te importas que esteja chateada contigo. O que te irrita é que agora sou amiga da Erika. A Erika é diferente. Não por ser da minha equipa, mas sem ela, não estaríamos apanhado. Ela merece um... Assai-me. Nada pior do que um bufo. Eu disse isto em voz alta. Bom, já chega. Desta vez, vamos deixar passar. Solta! São bons miúdos. De certeza que estão arrependidos. Não te metas! Socorro! Que pena não ter um telemóvel. Solta! Que pena não ter um telemóvel. Já chega! Tinhas razão. Precisam de mão dura. Pensava deixar passar. Mas estão de castigo! Vocês vão! O que quer que seja! Menos o fosso de crocodilos, por favor. Ollie, este não é o melhor momento, mas... Eu não sei ler os lábios. Não os posso comer. Não é o que parece em um lugar que abre tua mente Quando ao fim já se desperte Campamento Newton Tudo o que sube baixo Aventuras e amenazas Cuidado com o que trama Campamento Newton No se crea Ni se destruye La materia se transforma Pasan coisas Nada comunes Vamos a explorar La zona En la orera Todo fluye Cantando con mis amigos Campamento 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 Newton Amigo! Amigo! Onde estás? Amigo! Não te estou... Ei! Ove, tu adormeciste? Sim, sim Eu adormeci porque eu tinha muito sono É muito tarde Amanhã temos laboratório Oh, é verdade Eu vou-me deitar aqui ao teu lado Pode ser? Vamos dormir E nessa altura Quando o acampamento estiver em total silêncio O nosso avião irá descolar da base Enquanto os paraquedistas descem a equipa de assalto e rompe Mas tu estás louco? Não podemos invadir o acampamento, está cheio de miúdos Mas nós fazemos isto por eles, Mónica Porque não queremos que os alienígenas nos invadam e os controlem Tu vai tentar arranjar a máquina E deixa-me ficar encarregue de Newton Mas e se durante a operação há algum miúdo A minha filha Mónica Este é o plano B Eu não sou um selvagem Pensava que me conhecias um pouco melhor E qual é o plano A? A? Top secret Ah, estás armada em espião Chama-me Zar Sala-Sar Assenta-te melhor Sar Trope Sar Prometo-te que não vai acontecer nada à tua filha, Mónica Confia em mim Nós não podemos perder o dia todo aqui Há que encontrar a nave Nós já tivemos bastantes problemas por causa desse bicho Se tivéssemos avisado os monitores neste momento nós... Desculpa, hein, não encontrávamos os pincéis Ok, a tarefa consiste em hibernizar as camaradas Tarefa não, castigo Deve-lhe encarar isto como uma maneira de deixar para trás as más vibrações Trabalhem a equipa e verão como terminam rápido Ops, desculpa Vai ser um dia muito longo É uma pena que os teus followers não te possam ver Irem gostar, de certeza Maçãs Ok Laranjas Ok Ameixas Estragadas Se comêssemos isto, não saíamos da casa de banho durante dias Isto também Eu quero tudo impecável amanhã, antes do novo cozinheiro chegar Pode ser? Divirtam-se Lutar até à morte? Como castigo parece-me um bocadinho excessivo, mas bom... Não estou com disposição para brincadeiras Quando terminarem cá fora, podem ir arrumar todas as coisas do armazém Eu não sabia que eras tão cómico Eu também não Certeza que não vai de medo? Nada Eu diria que sim A sucata está encerrada Estou aqui por causa de negócios, não para... fazer turismo Vitor, ias bater-lhe? O que é que estás a fazer? Vitor? Só eu é que manipulo os meus irmãos Precisamente a pessoa que eu queria ver Diga-me Mónica Santana? Sim? Sou a Valentina, a diretora do acampamento Newton Eu estou a ligar porque houve um incidente Aconteceu alguma coisa à minha filha? Passe-a, por favor, eu preciso falar com ela Lamento muito, mas não pode ser No fundo, a culpa é minha Vocês confiam-me os vossos filhos e eu... Isto é uma catástrofe Neste momento os miúdos estão separados e eu... Isolá-los não é suficiente A criatura é perigosa, não sabem o que enfrentam Tem armas? Armas? Sim Perigosa? É só uma miúda Pistolas paralisantes, taisers, o que seja Ouça, eu não sou ninguém para meter-me na maneira como mamãe educa a filha Mas aqui em Newton os castigos não são violentos Castigos? A Sarah foi castigada Claro O que é que pensava? Parece-me fenomenal que a castigue Então tranque-a Assim não se aproxima nenhum miúdo bizarro Não é por causa do que a criança lhe possa fazer Mas a minha filha pode ser uma péssima influência, sabe? Não, outra vez não Outra vez não Olá Senhora Santana? E se já sabes onde está, porquê que não vais tu procurá-lo? A minha cara é-lhe familiar E não gostaria muito de voltar a vê-la Não Não te vai sair barato Encontra-o E eu dar-te-ei o que me pedires Só te peço descrição Não quero que a minha chefe saiba que... É só um protótipo Até agora só tinha funcionado em galinhas Lamento Incómodo Ah Já eram assim antes O novo cozinheiro chega à Newton nesta tarde Arranja alguém que o consiga substituir Tem de ser esperto Astuto Não te preocupes Eu tenho o homem perfeito para o trabalho É de dia ou de noite Estou a ver estrelas Estrelas Eu não percebo o plano Estranho seria se percebesses Patenta Patenta é estou É a última vez que explico Hoje chega a Newton um novo cozinheiro Mas serás tu A ocupar o seu posto para procurarmos a criatura E ele não achará mal eu ficar com o posto nele? Não estava a pensar de perguntar-lhe E como é que vamos conseguir que pare? Relembro que a criatura que procuramos pode adotar qualquer forma Tu? Pergunta Está atento Pode ser um miúdo ou um cão ou... Um momento, um momento E como é que sei que não és tu? Ou ele? Ou até eu? Tu és tu Isso está claro Vai ser um desastre E se for eu? O Verto é idiota Mas ao menos a cara dele não assusta os miúdos Sabias que ele era o meu crush? E ainda assim foste atrás dele Não percebo nada Tu não mereces Nisso nós estamos de acordo Porquê é que te meteste no meio? Estás completamente baralhada, tu Um ano a falar às escondidas Também vais negar isso? Se fiz isso, foi só para te proteger Vai ser impossível acabar hoje Até o pó é vintage Que horror O meu pai tinha muitas coisas destas Ele disse-te para que serviam? A ele só interessa que tire boas notas Fora isso, nunca diz grande coisa Pelo menos fala O meu só grunha Vocês fizeram um trabalho incrível Nota-se que aprenderam a lição Uh, que trapalhão Desculpem Então, esqueceste da farinha? Para mim não te preocupes Não sou eu que vou limpar isso Ele vai pagá-las Vais ver como ele a paga Juro-te que vai pagar Então, todo esse tempo Estiveste a falar de mim? Tu não gostas do Ollie? Nem um bocadinho E mesmo que eu gostasse Nunca te esconderia Doeu-me muito Que desconfiasse de mim Sem me perguntar Por isso é que não te expliquei antes Porque estavas muito chateada comigo Tu és a minha melhor amiga, Lucia Sempre foste E sempre serás Sempre juntas? Não Já não tenho tinta para pintar Podem trazer-me mais alguma? Então Já voltaram a ser amigas? Eu sei que foi um bocadinho bruta Mas Preciso de perceber o que se está a passar Quanto menos souberes melhor Para não alterar o contínuo espaço de tempo Acredita, Erika Tu és a peça-chave deste quebra-cabeças Pusemos amigas suficientes Para propulsionar um foguetão Não estão a pensar que isto vos vai livrar do castigo, pois não? Espertinhos Já ficamos contentes de não voltares a sujar tudo Ouve, Sara É que eu Bom Queria Queria falar Porque eu queria Bom Ou seja Porque Bom falar Porque tu e eu Sempre nos Estás a tentar fazer um rap Não estás a sair muito bem Eu sempre te Te achei Bom, vamos lá ver Então Tu e eu Sempre Bom Bom, eu sempre Sabes Sempre Oliver Se não me soltares a mão Não vamos poder acabar isto Sempre juntas? Nunca! Outra vez a discutir, meninos Vá, vamos Nada como um bocadinho de mão dura para Para Endireitar Foi brutal Nós também não sabemos muito mais Além do que nos conta o teu eu do futuro Eu não posso crer Ah, esse não sou eu Porquê que não me disseste que tu também és? Posso saber o que é que se passa? É um viajante do tempo Foi ele! Para o meu gabinete, os dois, já Não, 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 não É... É o LN15 Ele perseguiu-te quando eras pequenino no acampamento Por isso odeias Newton E a Margot? A Margot tem A Margot tem razão Esse alienígena é muito mais perigoso do que nós pensamos Temos de acabar com ele Sem falta Como é que te ocorreu pedir-lhes ajuda? Têm talentos Ocultos Enterrados, diria mesmo Vou tentar de novo Vá E desta vez Pensa numa coisa bonita Diego Diego, estás aí? Ah, o quê? Tem a tua mãe retida na loja com uma arma apontada Vamos Eu consegui apenas num dia Mais do que vocês os dois Durante toda a semana Tenho um infiltrado em Newton Não tarda, entrega-me o alien Adoro esta miúda Mamã, a única... Digo, Margot A única coisa que ela fez foi cumprir as minhas ordens Quando é que esperavas dizer-me que o LN15 Estava nesse acampamento? Quando é que pensava dizer-me que o LN15 me atacou quando eu era pequeno? Eu adoro-te, filho Mas és um molenga E não posso permitir que as pessoas a meu cargo me ocultem coisas Por isso, ela vai ser a duas chefes Disse-te que não te ia sair barato Ela pediu-lhe o meu lugar? E o Delho é encantada Vocês, cerebrozinhos, pensam demasiado nas coisas Ela até pode não ter estudos Mas tem... Iniciativa Iniciativa ou falta de escrúpulos? Trata-se de salvar a humanidade Preciso de pessoas que não pensem nos danos colaterais Demite-me Eu também Não, até que arranjes a minha máquina E não me obrigues a ameaçar a tua filhota Seria vulgar Achas que o teu infiltrado poderá tratar dela? Já que lá está Um miúdo a mais, um miúdo a menos Quem é que iria notar? Está a cometer um grande erro Mamã Oh, estás chateado, pequenote Eu vou fazer-te uns croquetes com uma batata Não penso voltar para casa contigo E para onde é que pensas ir? Está bem Voltarás quando te passar a birra Põe duas mantas É muito friorento Bem-vindo à grande família do acampamento Newton Há algum menino que seja diferente? Especial? Dois celíacos e um vegan Mas nada que um cozinheiro com a tua experiência não consiga resolver Todos parecem extraterrestres Com estes não te preocupes Vão estar de castigo Uma boa temporadazinha Um, dois, três, quatro Vamos! Ou ainda vão correr sem sapatos Não o suporto São o quê? Tartarugas? Faltam-vos vinte É pico Toma Le... Relembro que estão de castigo Não quero ver ninguém a rir, ah? O truque das bolachas não vai funcionar para sempre O Oshii precisa de recuperar a nave já Vamos! Sério? Eu não quero mais serilhos Quanto mais tempo ficar, mais serilhos teremos Apanhei-os a beijar-se Depois de me ter dito que não gostava dele Eu quero saber tudo sobre ele Não é quem diz ser Estás melhor Não! Pode entrar A diretora disse-me que não jantaram És o novo cozinheiro Gaste-te O seu Amélio está muito bom É ele ou a Sandes Eu chamo-me Verto Encantado V-Verto Não, não, não Outra vez não Outra vez não Aconteceu mais do que uma vez até Sempre o mesmo Quero ir para outra camarada Interessa-me Bati com a cabeça Fiquei aqui com este tal Que estás a ver? Por que é que não este tal? Érica? Noventa e três Estás Aqui Diego Salazar Apanhei-te O Oshii precisa de recuperar a nave já Queres piratear os GPS de todo o acampamento e desviar-nos a todos até lá ao mesmo tempo? Sabes que nos faz desfilar e saudar assim? Não Mas como é que é possível? Vamos entrar no jogo e quando menos esperarem... Procurar-se o extraterrestre? Há algum miúdo estranho por aqui? Já deviam ter chegado Certeza que está tudo bem neste percurso, não têm como se perder Palhaços! Tirem os disfarces que não estamos do carnaval Não nos metem medo, metem-nos pena Não sabemos se são só miúdas ou haylenes até serem desventradas no laboratório São só miúdas! Tirem os pizza Obrigado.